Hoje é 1º do 8 de 2019, 10 horas e 8 minutos, descendo aqui a Serra de Francisco Sá, uma das serras mais... que acontece mais acidente, mais perigosa aqui da BR-251. A CIDADE NO BR-251 A CIDADE NO BR-251 A CIDADE NO BR-251 Vamos lá no fundo da cidade de Francisco Sá. A CIDADE NO BR-251 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 Olha a situação Olha aí, redutor de 40 km por hora, tirar o carro aqui O que o maior perigo é você tem que ficar atento, mais atento atrás do que na frente. A CIDADE NO BR-251 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.